O FRIVO O FRIVO Como é feito o passo ao som de uma orquestra pra valer Empunhamos o chapéu do sol e botamos o batom do lado E daí começamos a fazer o passo rasgado Eu só queria que um dia o FRIVO chegasse a dominar Em todo o Brasil a croma do FRIVO é de amargar Quando entra no salão é que o povo prefere ir pra dançar E cai na dobradiça não há que passar Eu queria que você um dia fosse a perna muito pra ver Quando é feito o passo ao som de uma orquestra pra valer Empunhamos o chapéu do sol e botamos o batom do lado E daí começamos a fazer o passo rasgado Eu queria que você um dia fosse a perna muito pra ver Quando é feito o passo ao som de uma orquestra pra valer Empunhamos o chapéu do sol e botamos o batom do lado E daí começamos a fazer o passo rasgado Eu só queria que um dia o FRIVO chegasse a dominar Em todo o Brasil o FRIVO é de amargar Quando entra no salão é que o povo prefere ir pra dançar E cai na dobradiça não há que passar Ai, eu queria que um dia o FRIVO chegasse a dominar Em todo o Brasil o FRIVO é de amargar Quando entra no salão é que o povo prefere ir pra dançar E cai na dobradiça não há que passar Eu queria que você um dia fosse a perna muito pra ver Quando é feito o passo ao som de uma orquestra pra valer Empunhamos o chapéu do sol e botamos o batom do lado E daí começamos a fazer o passo rasgado Eu queria que você um dia fosse a perna muito pra ver Quando é feito o passo ao som de uma orquestra pra valer Empunhamos o chapéu do sol e botamos o batom do lado E daí começamos a fazer o passo rasgado Um, 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 um Obrigado.